em geral buzinando igual louco E aí Eita cuzão aqui que ele tá porra me tem me tem me tem acho que eu ia ficar no rádio foda aqui também aqui em segunda e fala em primeiro porque não sei porque aparecem primeiro ali do nada né mas isso faz o bosta que esse cara e esse cara esse cara tem um cargol do leandro é o leandro voltou para o gta se dando o objetivo é muito milagre mas o cara caiu ali essa curva misericórdia 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 não é miséria não é misericórdia puta que pariu o leque aguentam gente já viu os comentários show deixa eu correr deixa eu correr gente pelo amor de deus amor de Deus deixa eu correr senhores ai 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 bosta bora 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 não cara fica me empurrando no popote não ou outra que me esperando só para me ferrar vai se ferrar maluco na moral cara desse aqui não sobrevive a a vida normal não é um riquezão trouxa da vida olha isso olha que díbre que eu dei neles piruleta louca deve ser por aqui ó os dois estão tem dois isolados ali na frente né os cara olha a piruleta louca ali velho já deu para ver o bagulho como é que o bagulho é deu para sentir o drama o verdinho não verdinho miserável seu corno porque que você fez isso comigo sou idiota caralho mas que pau no cu mano o cara me detonou do nada quiser a sem necessidade nenhuma né sem necessidade nenhuma sem necessidade nenhuma vamos pôr para gravar aqui mesmo mano opa me deram tapinha no popote aqui que eu senti que é aqui mesmo deixa eu ver e mano e a sobra aqui é que tem que fazer nessa bagaça calma aí não 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 me tira do bagulho não calma aí não calma isso empurrem empurrem e tacuzão e tacuzão ferrou muito ferrou horrores ferrou horrores ferrou horrores deixa eu ver o fake tão chamando a menina de fake ele tem menina a gente tá fazendo uma live nesse momento tá pessoal é uma live de bastidores trave gravando e tem menina comentando aí o pessoal tá chamando a menina de fake isso provavelmente deve ser isso aí aí deixa eu ver isso aqui eu sou bichão doido nossa precisava de muita velocidade ai 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 que é cima eu estou errando eu estou errante não sei como mas eu estou errando puta que pariu não não para cá para cá acelera agora joga para cá sim e garoto mas também eu também sou ousado né olha o carro que eu não explode não vai tomar no teu toba turismo do cacete vai tomar no teu toba e o burrão burrão mesmo seu dingos burrão 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 para caralho como é que bosta velho vai se ferrar carro o carro burro do cacete velho aqui que eu também tenho também tem mania de querer ser ousado assim seu café o bichão mesmo doido aí eu tá me fudendo aí ó o cara já tá terminando vai eu tô aqui ainda como assim velho não entendi ainda nem para ver o resto da corrida caramba não 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 tem que qualquer primeira pessoa mas eu não queria perder essa tab não mas já como já fiz a tab buceta misericórdia o desgraça o cara explodiu ainda vai tomar no cu cara ganhei porra é isso aí bruno sabe para você bruno bruno ganhou bruno disse que ganhou vou pôr em primeira pessoa para ver se dá certo né nossa fora que eu tenho que fazer mais uma volta ainda os caras já tá terminando e vai me ferrar mano e primeira pessoa é pior ainda mano a moral primeira pessoa é pior ainda ah eu acho que eu boto um ovo difícil tá difícil tá difícil tentar peraí peraí deixa eu pegar o jeito é pra cá é pra cá isso garoto ai 20 segundos faz minha vitória moral vitória vai tomar no teu cu cacete não tomar nc também não sai dessa bagaça aí saiu horrores muito noob sou mesmo não sou um noob mesmo sou noob pra caralho vou mandar um salve pra vocês aqui vocês que comentaram agora tá eu salve para o vitor salve para de piratinha o hernã esse viado o nando dá para o senhor jingles e o bruno que são esses comentários para agora live então vai sim mesmo ai que dor de cabeça cara